O Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias, está com inscrições abertas para a contratação temporária de professores formadores para o curso de licenciatura em Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica, ofertado em parceria com o Centro de Referência e Tecnológica no âmbito da Universidade Aberta do Brasil. As inscrições são gratuitas e seguem até o próximo dia 7 de janeiro. As inscrições podem ser realizadas até o dia 7, totalmente gratuitas, via formulário eletrônico na página caxias.ifma.edu.br. Ao todo, cinco vagas serão ofertadas, tanto para o público interno quanto externo. O edital exige graduação na área do componente curricular, com pós-graduação na área correlata ao curso ou na área de educação com experiência comprovada no Magistério Superior. Então, a forma de seleção e análise de documento é prova de título. Não precisa fazer entrega desses documentos no campus. Esses documentos serão inseridos no formulário eletrônico na página do processo seletivo. Os profissionais vão receber bolsas a cada 15 horas-aulas da carga horária da disciplina. O resultado final do edital está previsto para o dia 21 de janeiro. Esse programa dos nossos cursos de educação à distância, eles são oferecidos, são remunerados através de bolsas da CAPES. Para o professor formador 1, a cada 15 horas ministradas, ele recebe uma bolsa de R$ 1.300. Para o professor formador 2, a cada 15 horas ministradas, ele receberá uma bolsa de R$ 1.100. Para o professor formador 1, a cada 15 horas ministradas, ele receberá uma bolsa de R$ 1.000.